Profissionais interessados em oferecer melhor qualidade de vida a seus pacientes e a cura de patologias têm procurado a técnica do biomagnetismo para se especializar e ampliar a rede de atendimento. O método, descoberto por Dr. Richard, médico da NASA, tem sido cada vez mais difundido no Brasil. O biomagnetismo é uma terapia alternativa indicada para adultos e crianças, conforme explica o Dr. Mauro Pedrinho, que atuou na medicina durante 49 anos, tendo como destaque na carreira a pediatria e a acupuntura. A técnica que eu utilizo é a de cura, porque ela vai na causa real de todas as patologias, que é a acidez do nosso corpo. O tratamento é feito por meio de ímãs, que estabelece o equilíbrio do corpo, curando diversas doenças. O nosso corpo, conforme você vai desenvolvendo na vida, você vai criando acidez em toda a região do nosso corpo. Se é no cérebro, você poderá ter uma enxaqueca. Se é no pulmão, você poderá ter uma bronquite. Se é no cotovelo, você pode ter uma dor no cotovelo. Se é no joelho, você vai ter uma dor no joelho. O fundamento todo do biomagnetismo é você fazer o equilíbrio ácido básico, que a medicina conhece bem, mas não sabe como tirar esse ácido básico. De acordo com o Dr. Pedrinho, o ímã é aplicado em diferentes partes do corpo, como um rastreio magnético. Ao reconhecer as áreas que estão em desequilíbrio, o especialista aplica um conjunto de ímãs em pares, eliminando assim a acidez do corpo. Isso aqui é o ímã. O negativo e o vermelhinho positivo. Então, com pares de ímã, eu trato todas as doenças, porque já tem protocolos feitos e a gente vai seguir os protocolos. Só isso. Profissionais interessados em oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes e a cura de patologias, tem procurado a técnica do biomagnetismo para se especializar e ampliar a rede de atendimento, já que a técnica pode ser utilizada para complementar outros tipos de terapias e tratamentos de saúde. De acordo com o Dr. Mauro, qualquer pessoa pode fazer a especialização e possibilita diagnosticar e aplicar os protocolos adequados. Yara Taglieto é terapeuta e buscou a técnica para oferecer mais qualidade de vida aos pacientes. A gente vai poder fazer o diagnóstico e tratar o paciente. Mesmo que ele não tenha sintomas, com a escala, com os gráficos, a gente consegue identificar até as possíveis doenças futuras. Andressa Benedetti é empresária e está sempre em busca de conhecimento. Ao conhecer os benefícios que o método traz, ficou fascinada e decidiu aprender com o propósito de ajudar a melhorar a vida de pessoas que não podem pagar pelo tratamento. Para as pessoas que precisam, que o universo trouxer até mim, em busca de cura, de uma cura verdadeira. Então eu quero aplicar isso gratuitamente para quem buscar a cura. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.